Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Flores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Tudimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bom dia de Três Lagoas, daqui a pouco tem TVC agora na sua TVCHD, canal 13.1. No programa de hoje nós vamos acompanhar notícias do setor de educação. Começou a terceira fase da rematrícula da rede municipal. Notícias do setor policial. Apreensão de uma quadrilha especializada no tráfico de drogas que iria para a Goiânia. E também roubo de gado em uma chacra aqui de Três Lagoas. Claro que tem a promoção, se é um da pé, quem quer. Então, bora TVC agora. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Os dois furtos nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho eu conto em detalhes todas essas ocorrências. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Hoje eu vou contar a história da Suelen Dias, a Sussu. Ela teve câncer três vezes e conta a história de superação. É já, já. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito de qualificação profissional. É já, já. TVC agora. Olá, povo de Três Lagoas. Sejam todos bem-vindos ao TVC agora. Programa da família Três Lagoenses neste horário do almoço com reprise no entardecer. Bom dia, dona Mari Verdana. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência, para a família Três Lagoenses que acompanha o TVC agora junto com a gente. Muito bem. Aqui na Câmera Três, porque estamos ao vivo também pelas ondas sonoras da FM Cultura. Cultura FM 106.5. Isso mesmo. Estamos também ao vivo nas nossas lives no Facebook. Face. Facebook. Arroba Cultura TVC e também arroba JP News barra MS. É isso aí. Olha só, no Facebook, no Facebook, né, a regra é clara. Curtir, comentar e compartilhar. Comentou ali, já sabemos o teu nome, você diga o bairro e comenta à vontade. Pode falar, opinar sobre a reportagem, pode falar da Mari Verdana, pode falar do Israel Espírito, não tem problema nenhum. Pode falar de você também, da onde que você está assistindo a gente. Tá trabalhando? Tá na rua? Tá em casa? Tá na sogra filando uma boia? Sério? Vai que, né, Israel? Êêêê, dona Natália, hein? Já, já tô chegando, tá bom? Ontem ela tava assistindo. E o que você almoçou ontem? Parmediana. Você não me escuta, né? Não presta atenção no que você fala. Não presta atenção e depois fica aí. Gente, também temos o nosso WhatsApp pra você mandar a sua selfie, mandar a sua mensagem, sua nota de áudio. A reclamação do seu bairro. Opa, verdade, hein? Ou a rua que você transita. Verdade. Deu? Anota aí. 992-34-4539 é o WhatsApp do TVC agora. E por falar em reclamação, hoje tem TVC na rua. Nós fomos até o Osmar Dutra. Atenção aí os moradores do Osmar Dutra, hein? Presta atenção porque hoje o TVC na rua é no teu bairro. Tá feia a situação, hein? É. Chuva. Nossa! Nossa Senhora! É demais! Abandono total. Imagina, Israel. Olha, falando em abandono total, ontem eu recebi aqui no WhatsApp também algumas fotos do bairro Paranapungá. Um terreno completamente tomado por mato. Acredito que tinha até uma casa abandonada também. Cobra! Depois eu vou mandar aqui pra você. Ah, bom. Pensei que tinha cobra. Pode ser também. Pode ser também. Esse é o programa de Três Lagoas para o mundo. Para o mundo. Já pensou? Porque nós estamos muito importantes, dona Mari. Nós estamos em Vitória, no Espírito Santo. Na Bahia, na Esplanada. É, na Esplanada, lá na Bahia. Um beijo pro povo baiano. A Mari já tá aqui toda empolgadona com o carnaval. Ai, carnaval, fevereiro. Ah, bem lembrado, Israel. Diga. Bem lembrado. Gente, fevereiro não é o meu mês. Não. O meu é março, é o próximo. Eu pensei que fosse agora. Não, é o próximo. Mas eu gosto muito de fevereiro. Gosto muito de carnaval. Gosto muito de farra. Essa coisa de tudo colorido, festa. Adoro carnaval. Mas também, eu sei que tem uma galera, Israel, que faz aniversário em fevereiro. Claro. E eu quero saber aqui. Conta pra gente. Já 30 de fevereiro. Israel. 29 de fevereiro. Israel. Tem gente que faz. É sério. E quando não tem 29? Aí comemora. No dia 1º de março. 1º de março? Fica assim. Se você faz aniversário em fevereiro, seu filho, a sua mãe, manda aqui pra gente pra gente saber quantos aniversariantes a nossa audiência terá. Opa! Gostei, dona Mari. Gostei mesmo. Você faz aniversário em fevereiro? Não. Conhece alguém que faz? Não lembra, né? Não vou lembrar. Daqui a pouquinho que você me conta. O HD é grande. Quem faz? O Naka? Olha o Naka. Hashtag saudades. Que dia, Naka? 26. 26. O meu irmão faz dia 14 de fevereiro. É? Sim. Já podemos ir, então? Já temos, né? Já temos já. Eu acho que já temos o convite. Ah, o pai do Nakamura também faz aniversário em fevereiro. Como é o nome do seu pai, Nakamura? Como é o nome do seu pai, Nakamura? Eduardo. Eduardo Nakamura? Isso. Ô, seu Eduardo. Ele tá assistindo a gente? Não sei. Ah, você não sabe de nada. Mas fala pra ele assistir a gente na reprise que a gente vai deixar um abraço pra ele. Um abraço, seu Eduardo Nakamura. Muito bem. Voltamos pra cá porque esse é um programa também sério, viu, Dona Márcia? Imagino. Muita notícia que não vai alegrar tanto, não. Calma. Mas calma aí. Mas a gente tem que falar. Mas vamos falar da promoção primeiro? Ah, você quer falar da promoção? Ah, eu queria falar primeiro da nossa promoção. Porque amanhã nós temos sorteio. 500 reais no teu bolso, no seu. No seu. E olha, pra participar é muito fácil, né? No seu também. Será que a pessoa vai dividir? Opa! Gente, pra participar é muito fácil. Olha o QR Code aqui na tela. Espelha aí o seu celular. Abre lá a câmera. Coloca aqui. Clica, vai estar todas as empresas parceiras desta promoção. Todas. Você compra, preenche lá o QR Code, que é o cupom virtual e pronto. Pode levar 500 reais e também pode levar uma bike elétrica no fim do mês. Uma bike elétrica com luz de LED. Com alarme. Buzina. Buzina. É a promoção só anda per quem quer, que está bombando. É engra... Opa! Olha ela aí. Daqui a pouco ela chega aqui. É engraçado porque as pessoas falam assim, ah, não sei. Será que eu nunca ganho nada? É, não sei. E quando ganha, aí vem aqui participar conosco, é aquele sorrisão, ó. É verdade. Que fora fora. É verdade. E muitas pessoas, eu acho bom, pelo menos essas que participam, pelo menos participam e falam, ah, não vou ganhar, mas eu vou participar. Mas ganha. Mas ganha, gente. Mas ganha. A sorte, uma hora, ó, bate na porta. Não veja a hora de bater naquela porta e gritar, Israel, você chegou. Falei, sou eu, pronto. Israel, mas a sorte já chegou pra você. É? Eu trabalho aqui com você todos os dias. Nossa! Ei! Desce, vem cá, volta. Nós temos um programa ao vivo. Brincadeirinha. Volta, Mari. Mas, gente... Eu tenho sorte em trabalhar com você todos os dias. Tá vendo como é que você é? Muito obrigado, Mari Verdan. Olha, gostei. Tá vendo? Eu também sou agradecido por estar aqui com você ao lado, todo dia do lado do lado. Muito obrigada. Brincadeiras à parte, promoção valendo. E agora nós vamos falar de informação. Muito bem. Carregamento é apreendido em operação da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul e do Goiás. Uma quadrilha que ia levar aí drogas lá pra Goiânia, gente. É, gente. Olha só essa informação, viu? Bolhas no insufilme podem gerar multas e pontos na CNH. E começa a terceira etapa de matrículas na REM. Então, se você, papai, mamãe, perdeu, calma, que a Beatriz Benedetti foi até a Secretaria Municipal de Educação e vai esclarecer tudo pra vocês aí, porque ainda dá tempo de matricular o filho na Rede Municipal de Ensino aqui em Preslagoas. Ai, que bom, Israel. Certo, dona Mari Verdan? Certo. Vamos que vamos? Vamos. Já tá na hora, já. Start. Play. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 2 unidades, só R$ 4,99. Caderno Universitário Credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila Juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. As férias acabaram, agora é hora de acelerar com o MSCAP. Só no quarto sorteio tem uma Tracker mais 30 mil reais. É isso aí, por apenas 10 reais você pode começar 2023 com carro zero e dinheiro no bolso. E tem mais, no Super Giro 30 prêmios de mil reais. No primeiro, 10 mil reais. No segundo e terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma Tracker mais 30 mil. Isso mesmo, uma Tracker mais 30 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum-zum-zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito pra fazer dar certo. E nesta quinta-feira, Três Lagoas registra 25 graus de mínima e a máxima será de 31 graus. A maior parte do dia, gente, teremos sol com muitas nuvens, nas quais vão se juntando aí na maior parte da tarde, viu? E trazendo chuva a qualquer momento para a nossa cidade. Vamos dar um pulo lá fora e ver como que está o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas. Olha, em alguns lugares, né, da cidade parcialmente nublado, o calor prevalece. Esse aqui está muito abafado lá fora, solzinho ameaçando sair aqui, ó. Tem algumas nuvens, mas tem previsão de chuva aí durante o período da tarde. E esse tempo continua assim até a semana que vem, viu? Sol mesmo, o dia todo é só na próxima quarta-feira. Então seguimos aí com o calor e as chuvas de verão. Bora saber então como que fica o tempo e a temperatura aqui na nossa região. Três Lagoas, mínima de 24 graus e máxima de 31 graus. Sol, nuvens, mas tem chuva vindo por aí também, viu? Brasilândia amanhã registra mínima de 23 graus e máxima de 31 graus, né? Bem parecido o clima aqui com Três Lagoas. Água clara, 24 graus de mínima e 31 graus de máxima. Por lá também muito calor e previsão de chuva a qualquer momento, viu? Vamos para a parecida do tabuado? Olha lá, já é chuva hoje e amanhã também, viu gente? Mínima de 22 graus e máxima de 31 graus. Paranaíba, máxima de 32 graus. Inocência nublado, máxima de 29 graus. Israel, com você. Tá certo, Mari Verdana. Nós começamos o programa com notícias da educação. Você pai ou mãe de estudante da rede municipal de ensino tem que ficar atento com os prazos de matrícula e rematrícula. Perdeu o prazo? Fique tranquilo, tá? Porque tem muita gente aí reclamando que não conseguiu a matrícula na escola preferida. Mas é importante saber fazer neste momento, porque a Secretaria Municipal de Educação e Cultura divulgou já a segunda lista e agora começa a terceira etapa para realizar as matrículas. E a Beatriz Benedetti tem todas as informações. A matrícula dos alunos da rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas entrou na sua terceira fase. E para falar um pouco mais com a gente sobre como vai funcionar essa terceira fase, eu vou estar conversando com Neuracy Vasconcelos. Ela é diretora aqui da Central de Matrículas. Neuracy, muito obrigada novamente por estar aqui com a gente. E a primeira pergunta é, para a segunda etapa, que encerrou agora, quantos alunos foram designados? Olha, para essa segunda etapa, nós designamos aproximadamente 850 estudantes. E para os alunos ou os pais que perderam o prazo para fazer as matrículas, o que pode fazer nesse caso? Olha, as famílias que porventura não estavam na cidade, que perderam esse prazo, eles deverão retornar aqui na Central de Matrícula, para que a gente possa, se for da etapa obrigatória de 4 anos em diante, a gente encaminhar para as unidades que ainda existem vagas. E os estudantes que foram designados, às vezes, para uma unidade distante de onde eles moram, o que eles podem fazer nesse caso? Tem como mudar de unidade? Nesse caso, nós já estamos indo da segunda para a terceira etapa, nós aconselhamos a matricular na unidade para a qual foi designado. E, em seguida, vir aqui a Central de Matrícula e solicitar uma transferência. Nós fazemos um cadastro de transferência e, assim que surgirem vaga, nós convidamos essas famílias para efetuar a transferência das suas crianças. Então, é muito importante para os pais manterem o telefone e o endereço atualizado, para que a gente possa entrar em contato sempre que possível. E agora que a gente entrou na terceira etapa, como que vai estar funcionando? Essa terceira etapa, para as crianças, os estudantes, que são de 4 anos em diante, as famílias podem vir aqui à Central de Matrícula, que estaremos encaminhando para a matrícula onde houver vaga. Para as crianças da etapa creche, nós pedimos para os pais comparecerem à Central de Matrícula para fazer o cadastro e essas crianças vão ficar numa lista de espera. Havendo vaga, nós entramos em contato com a família para encaminhar para a matrícula. Mais uma vez, eu ressalto a importância do telefone atualizado e do endereço da criança atualizado. E para quem, então, quer vir aqui na Central de Matrícula, qual que é o endereço? O endereço é aqui na região central da cidade, na Rua Alexandre Costa, número 130, esquina com a Rua Paranaíba, pertinho da nossa primeira lagoa. Muito obrigada, Noura C, por esclarecer as nossas dúvidas. Então é isso, sempre importante os pais e os responsáveis estarem atentos aos prazos para a matrícula. Eu volto ao estúdio. Clareceu? Tem ainda dúvida? Acesse o nosso portal RCN67, que também tem a matéria explicando passo a passo, para você pai e para você mamãe. Gente, janeiro acabou, fevereiro começou. E a Todimo, hein? A Todimo prorrogou aí o Fecha Mês Todimo, ofertas imperdíveis, preço baixo de verdade, para o seu sonho virar realidade. Confira comigo! Porcelanato 83x83, retificado só R$ 59,90. Chuveiro Lorenzetti Advanced, multitemperatura R$ 139,90. Porta de madeira lisa R$ 199,90. Quinta Souvenir, piso fosco R$ 329,90. E um embutido de LED, 18 watts R$ 29,90. Parcele as suas compras em até 8x sem juros nos cartões. Compre nas lojas físicas ou pelo site todimo.com.br. E receba, é claro, no conforto aí do seu lar. Se preferir, pode retirar lá na loja. Ah, Israel, não sei onde fica. Como não? Aqui em Três Lagos, na Avenida Capitão Olinto Mancini, bem no centro. Todimo. Vamos voltar a falar do Senai de Três Lagos. Está com as inscrições, gente, abertas para 13 cursos técnicos. Segundo o diretor do Senai, os cursos técnicos são a porta de entrada para quem quer trabalhar na indústria. Fevereiro iniciou e com ele, diversos setores voltam com suas atividades normais a partir deste mês. O Senai de Três Lagos inicia o novo mês com a abertura de inscrições para diversos cursos técnicos. O Senai já retomou as atividades. Na verdade, nós nem paramos. A gente acompanha o cronograma da indústria. Então, os treinamentos em loco, nós mantivemos durante a virada do ano. As turmas regulares, a gente está iniciando agora, no dia 6. As aprendizagens já estão rodando. Então, na verdade, nós já estamos 100% de funcionamento. Diante das indústrias de celulose instaladas no município e da expansão de florestas na região, a maioria dos cursos para este ano, de acordo com o diretor do Senai, Rodrigo Baços, está com foco no setor industrial. Nós temos muitas oportunidades para este ano na área florestal. Então, as empresas estão crescendo bastante, as áreas de plantio. Então, a gente está com foco bastante grande na área florestal, não deixando de atender a indústria também em si. Então, toda a parte de manutenção, a parte de operação, nós estamos com vários cursos técnicos abertos para atender. Então, a gente vai desde o curso de mecânica, eletrotécnica, automação, celulose e papel, química. Então, toda a área industrial e também o técnico em floresta, que a gente está com bastante oportunidade para este ano. Então, a gente está focando bastante nessa formação para 2023. Segundo o Rodrigo, a maioria dos alunos que inicia as aulas concluem os cursos. Nós temos um índice de evasão bem pequeno, quando a gente trabalha em cursos relacionados diretamente em parceria com a indústria. Então, eu tenho cursos específicos para atender algumas demandas. Então, esse público já vem direcionado, ele já vem sabendo a área de atuação, ele tem um interesse em atuar nessa área, então a gente consegue realmente formar. Quando são cursos mais abertos à comunidade, a gente tem um índice de evasão um pouco maior. Quando a pessoa sabe aonde ela quer chegar, sabe quais as oportunidades que tem para aquela formação, a nossa assertividade é bem maior. Então, a gente busca realmente orientar os nossos alunos para tentar direcionar para a melhor área, para que ele tenha mais afinidade, para que a gente consiga entregar para o mercado melhores profissionais e uma maior quantidade de pessoas formadas. De acordo com o diretor do Senai, os cursos técnicos são a porta de entrada para a indústria e cerca de 80% dos alunos que fazem os cursos técnicos conseguem uma vaga no mercado de trabalho. Nós temos um índice nacional do Senai que mais de 80% do nosso aluno Senai, ele é direcionado para a área de formação, ou seja, ele está sendo direcionado para a indústria. Então, nós estamos no caminho, no caminho correto da formação e muito disso se dá pelo fato de que nós estamos dentro da indústria. Nós temos essa parceria realmente e o Senai, como sempre, mão na massa, prática e o aluno aprendendo realmente o que ele vai executar. Então, a gente trabalha a teoria, trabalha todo um contexto transversal de formação, levando em consideração segurança, levando em consideração trabalho em equipe. A gente forma realmente um profissional mais completo e que ele tenha realmente essa visão de produção, de produtividade, de resultado e isso faz a diferença na hora da empresa contratar. O diretor do Senai destaca que o curso técnico é a porta de entrada para a indústria. Hoje, a gente costuma dizer que a porta de entrada para a indústria é o curso técnico, pois tem maior volume de vagas, de oportunidades. Então, hoje, o nosso aluno tem mais facilidade para começar uma carreira industrial partindo do curso técnico. Não que o ensino superior não permita isso, mas o número de oportunidade é bem maior para quem tem uma formação técnica e aí, para ele seguir carreira, é mais fácil, porque ele está lá dentro, ele conhece a realidade industrial e aí ele pode desenhar junto com a empresa a carreira profissional dele, pois ele já tem essa formação técnica e ele tem o conhecimento e ele vai aplicar na prática. Visando atender quem trabalha durante o dia, os cursos técnicos ocorrem à noite. Nós temos os cursos são noturnos, os cursos técnicos são noturnos, das 18h45 às 22h, de segunda a sexta. E nós temos o semipresencial, que são aos sábados, no período vespertino, de 15 em 15 dias. Então, a gente consegue atender também aquele profissional de escala, que trabalha durante o dia ou trabalha durante a noite, que não consegue estudar durante a semana. Ele pode fazer a prática aqui com a gente aos sábados e aí ele estuda virtualmente na nossa plataforma durante a semana. O Senai não atende apenas a demanda das empresas de celulose, mas das demais indústrias também. Inclusive, nós já estamos em tratativas com algumas outras empresas, para que a gente entenda a real necessidade da formação, quais são as áreas que a gente precisa aumentar e o foco para formar, para que a gente consiga realmente atendê-los. Então, não só na área de celulose e papel, mas também nas diversas áreas industriais. E o Senai trabalha em rede, então nós temos várias áreas de atuação dentro do Mato Grosso do Sul, por regiões, onde a gente pode acionar para trazer para Três Lagoas. Ou seja, por exemplo, Dourados, especialista em alimentos e bebidas. Então, nós podemos acionar Dourados para fazer atendimentos aqui em Três Lagoas. E assim sucessivamente. A gente consegue trabalhar em rede, não só com o Senai Mato Grosso do Sul, mas com o Brasil todo. Então, a gente pode trazer profissionais, especialistas do Brasil todo. Muito bem. Bem. Tudo de bola. Vamos de participações. Oba! Abraços. Abraços. E aniversários do mês de fevereiro. É isso. Pois é, tem muita gente participando aqui comigo. Só lembrando. Calma, 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 calma. Os aniversariantes do mês, nós iremos, né, é claro, que vamos anotar certinho. Isso mesmo. Calma, vamos anotar. E no final do programa, nós iremos fazer um sorteio. É? É. Do quê? A nossa participação. Adorei. Bolo, Guaraná, ó. Vocês viram que a minha casa, minha cara ficou de surpresa, né? Fiquei assim, sorteio. Gente, mas do quê? O que ele vai sortear? Roupa de pronto já estou, meu amigo. Dá a mão aqui. Só manda, só manda o endereço. Só manda o endereço que nós estamos chegando aí. Gente, isso mesmo. Mandem o aniversário de vocês. É brincadeira. Mas olha, manda o aniversário aqui de vocês pra gente saber que dia, né, de qual bairro você fala também, se o seu filho tá fazendo aniversário. Muitos aquarianos. Amarindo. O quê? Muitos aquarianos por aqui. Quem nasce em fevereiro é? Aquário. Olha aí. Do signo de aquário. Signos com a mar e verdão. Não tantos, calma. Lua ascendente em Júpiter. Aí já não dá. Com o Mercúrio retrógrado. Aí já não sei. E a cor do dia é verde. É, mas no meu caso é pisciana, né? É? Sou pisciana. E a cor do dia é verde. É, você vê, né? Gente, vamos de participações. O Mercúrio ali falou que não tem nenhum planeta retrógrado desse mês. Ele não tem? Ah, ali lê, né? Ali sabe, né? Ele faz os estudos da astronomia com a astrologia, combina luzes verticais com luzes de LED, essas coisas e faz o mapa astral. A lua aí não sei nas quantas. Consulte você também, Ricardinho de Chará. Pode ser? Obrigada, meu pai. Adorei. Esse Israel hoje, ele tá com um pé de enguiço que eu não sei de onde. Pé de enguiço? Não acredito. Vamos de participações, vamos de abraço. Olha essa mensagem aqui. Oi, bom dia. Eu sou a Tatiane Vivaldi de Ribeirão Preto. Faço aniversário dia 16 de fevereiro. 47 carnavais. Ribeirão quê? Pena que irei embora no domingo. Não vai dar pra comer um bolo com vocês, mas deixo o meu abraço e o meu carinho pra vocês. Tati, já chamou ela de Tati, né? Um beijo pra você, Tati. Beijo, Tati. De Ribeirão quê? Ribeirão Preto. Desculpa, concorrência, mas estamos lá em São Paulo. Desculpa, desculpa. É isso aí. Tati, um beijo pra você. Já quero desejar, então, um feliz aniversário adiantado. E que você faça um bom retorno aí pra tua casa, tá bom? E quando você chegar lá, você se liga no Facebook, tá bom? Pois é, continua com a gente através das nossas lives. Mandando mensagem, inclusive. Comentando e compartilhando. Isso mesmo. Beijo pra você. Felicidades. Agora levamos de fotinha, porque o Jonathan... Olha ele aí. Ele vai... Tira essas crianças da sala. Mentira, põe as crianças na sala. Ah, é bom você ter falado isso, porque ele preparou um vídeo pra você. Ele é o Batman. Ele preparou um vídeo pra você depois. Vamos assistir? Não, pera. Depois? Ele faz aniversário no dia 20 de fevereiro. Ele vai completar oito aninhos. Tudo isso? Oito aninhos. Eu não acredito. Oito anos já o Jonathan, hein? Meu diretor, dá pra gente colocar o vídeo agora? Olha. Olha. Põe as crianças na sala. Tira as crianças da sala. Põe essas crianças na sala. Pode assistir. Tira as crianças na sala. E lá estão as crianças na sala assistindo a gente. Um beijo pra você. Um beijo pra vocês, viu? Dia 20, já anotei, viu? Dia 20? Tô chegando aí? Tiga, pula, pula e brigadeiro. Bolo e Guaraná. É. O Guaraná que a Tia Mari quer não é... Para! Olha, as crianças. Não, o Guaraná que a Tia Mari quer sim, é esse aí sim. Não é. Eu vou te agredir. Eu vou te agredir. Atenção, forças de segurança estão sendo agredidos. Olha aí. Mais uma participação, Israel. Olha, é a Joelma. Oi, Ju. E também o José Eduardo. Grande José. Ela faz aniversário no dia 20. 27 de fevereiro, e ele no dia 18. Olha! Pois é. Eu e meu filho, mãe e filho no mesmo mês. Que presentão, hein, Joelma? Já sabe, né, Jô? Estamos já prontinhos. Já estamos aqui. Manda o endereço aí pra nós que a gente vai... Lembrando o quê? Amar e come. Nossa, gente, é verdade. Esse corpinho aqui, meu amigo, esconde muita coisa. Israel, o que eu te fiz? Não sei o que eu fiz pra ele hoje, que ele tá assim. Hoje é quinta-feira. E quinta-feira é melhor que sexta. É muito melhor que sexta-feira. Quinta-feira é melhor que sexta. Tá de 10 a 0 na sexta-feira. Na sexta-feira o povo parece que sai pra se matar. Não, pelo amor de Deus, fala isso não. Não, pelo amor de Deus. Que isso? Ó, temos mais um recadinho aqui. Bom dia, Marisrael. Assisto vocês todos os dias. Todo dia. Amanhã aniversário da minha filha Beatriz. Beijos pra você. Quem mandou foi Amélia Basto. Amélia. Do Jardim Adorado. Amanhã, né? manda a foto pra nós, tá? Amanhã queremos fotinhas aqui. Pra gente mandar um parabéns super especial pra tua filha. Pois é, ela vai fazer 23 anos. É a caçula da Amélia. 23 anos, hein? Olha aí. Que idade maravilhosa. Amanhã é dia. Dia 24 de dezembro também completei 25 anos. Que idade. De carteira assinada? Que isso? Tá vendo? Ah, meus 23 anos, hein? Ah, e os meus, então, Israel? Passa tão rápido. Assim, um piscar de olhos. Passa assim que você nem vê. Um estralar de dedos. Nem vê. É verdade. Muito bem, dona Mari. Daqui a pouco tem mais, viu? Daqui a pouco tem mais. E, ó, como que é? Ah, os aniversariantes. Qual que é a pergunta do dia? A pergunta do dia é quem faz aniversário. Não presta atenção no que eu falo. De novo isso, dona Mari. Não presta atenção no que eu falo, gente. Todos os dias. Então, quem tá chegando agora, ligou a TV, ligou o rádio, manda pra gente aqui o dia do seu aniversário, se você faz aniversário agora em fevereiro. Se você é um aquariano ou uma aquariana. Vamos falar o mapa astral do aquário pra gente ver. Mas aí já é com o Ricardo. Com o Ricardo de Oxalá. Daqui a pouco ele veio aqui fazer o mapa astral. Não é não? Tá muito engraçadinho. Eu não tô me contendo. Ele veio caçando pé de enguiço com a gente. É verdade. Quem mandou? Isso é verdade. Eu concordo. Caço o dia inteiro pé de enguiço com a gente. Agora tá ali bravo, porque a gente tá, ó... Tá louco, parrelo. Eu não consigo nem imitar ele. Pra você que não conhece o Ricardinho, nosso repórter cinematográfico, que todo dia tá aqui com a gente. Com a gente. Só que ele tá aí do outro lado. Atrás. Isso. Atrás de vocês. Isso. Exatamente. No próximo bloco... Tira essas crianças da sala, porque eu vou te falar, hein, gente. Não dá, né? É baixaria, pouca vergonha e ladrão entrando pela janela do banheiro. Olha, nem pra ficar... Do banheiro. Nem pra ficar preso lá na janela, né? Eu ia adorar. Eu queria fazer isso. Puxar a descarga. Vai, coisa do cão. Vai, simbora, coisa do cão. Gente, como pode, né? A gente brinca, mas... Não, tá demais, tá demais. Pelo amor de Deus. É, meu amigo, chuchuzinho. No próximo bloco tem... Ô, se tem... Cuceira de prata. Cuceira de prata. DBC, agora. O Mato Grosso do Sul ganha mais energia com o Conta de Luz Zero. O governo do estado ampliou o programa Conta de Luz Zero, que paga a energia elétrica de famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Se não fosse o Luz Zero, estávamos totalmente no escuro. Então, eu sou imensamente grata por tudo isso que aconteceu. O Luz Zero mudou nossa vida. Estamos muito felizes. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito pra fazer dar certo. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Fecha Mesto Dimo. Preço baixo de verdade para seu sonho virar realidade. Piso 74 por 74 polido e retificado. Só R$ 54,90. Torneira do Cológica Lavatório por R$ 199,90. Impermeabilizante Quartz Olite Tech Plus Top por R$ 64,90. Vitro Alumínio Branco por R$ 279,90. Compre até oito vezes sem juros no cartão. Fecha Mesto Dimo. Aproveite até o dia 31. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum zum zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta guache e acrilex com seis unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil, diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. Tá na hora do Bolseira de Prata. Bolseira de Prata. Põe essas crianças na sala para assistir. Colocar com a cabeça. Não caia nessa conversinha de que o crime compensa. Vai estudar. Vou contar um negócio aqui, Mari. Contar um caos. Não é para contar não? Tem gente descalça aí? Tem. Ah, não acredito. Vai para a chinela, guri. Vamos. Não é possível. Dia inteiro aí, pesão no chão aí. Para baixo, para cima. Depois pega a gripe e dá trabalho para a mão, mãe. Olha, rapaz, não tem um dia de paz. Um segundo de paz. Um, um só. Nas últimas 24 horas, mais dois casos de furtos em residência. Em um deles... Mas aí também, né? Brincadeira também, né? O ladrão. O sujismundo. O lambesgoio. Aproveitou que a cerca elétrica estava desativada. E invadiu entrando pelo banheiro. Gostaria de puxar a descarga e ele rodasse lá. Vai. Não morreu. E morreu. Não morreu. E morreu. Mas que estão falando que não morreu? E morreu. Podia morrer, mas não morreu. Podia. Gente do céu, viu? Que coisa. Chama ele aí pra nós aí, vai. Albert Silva. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. Duas ocorrências de furto à residência nas últimas 24 horas aqui em Traslagoas. A primeira ocorrência, uma mulher de 44 anos procurou aí a terceira delegacia de polícia civil pra registrar aí o furto, viu? Ela disse que ao voltar pra casa por volta aí das duas horas da tarde, um indivíduo acabou entrando aí na sua residência. Residência é residência que tem aí cerca elétrica. No momento em que esse indivíduo aí entrou dentro da sua residência, a cerca elétrica estava desligada. Ele acabou entrando pela janela do banheiro e aí ele furtou aí dois celulares, sendo um modelo A20 da marca Samsung. Furtou também aí um porta-joias. dentro desse porta-joias aí tinha algumas joias avaliado aí em mais de R$ 500,00 e também furtou R$ 80,00 que estava em cima da cama. Essa mulher aí de 44 anos procurou a terceira delegacia e registrou aí o boletim de ocorrência. Já outra ocorrência também, né, envolvendo furto de residência, uma moradora de 63 anos que mora no Parque São Carlos, também procurou aí a terceira delegacia. Ela disse que saiu de casa, foi até a cidade de Castilho pra consertar aí o veículo. Na hora que ela retornou, ela recebeu a notícia, né, de sua irmã, que é pra ela, né, ir imediatamente pra casa porque a casa tinha sido invadida aí por algum indivíduo, viu? Quando ela chegou na residência, ela viu aí que o portão estava aberto, a casa estava aberta também. Se deparou com a porta da cozinha arrombada, a janela forçada. No local, ela se deparou também aí com os móveis todos revirados aí, né, e ela sentiu falta aí de uma cota de gás, da batedeira, de liquidificador, rádio, calçados e também um anel aí de formatura. Ela disse que não há câmeras de segurança aí no local, o que vai dificultar a identificação aí do indivíduo que acabou entrando dentro da residência dela. Mas o boletim foi registrado na terceira delegacia de polícia civil aqui de Translagoas. Dois furtos, hein? Em menos de 24 horas aqui em Translagoas envolvendo furto a residências. Eu volto com vocês, Rael. Eu ouvi direito, diretor? Ou estou tendo alucinações? No segundo caso, diretor, o que que o ladrão furtou? Não é possível. Não é possível. É isso mesmo? É isso mesmo? Então, dona Mari Verdam, entre em contato urgente com o nosso patrocinador de gás. Eu preciso fazer o meu binóculo da verdade. Para enxergar. Para ouvir. Direito. Você ouviu o Albert falando? Vocês aí de casa ouviram. Não perdoam nada. Nada, nada, nada. Perdoa mais nada. Daqui um dia vão roubar até a tua própria sombra. Você vai ter que andar amarrado com a tua sombra que eles vão levar. Que coisa. Que coisa. Senhor Ricardinho, eu preciso falar de uma coisa muito boa. Posso ir para cá? Por que eu vou falar de títulos de capitalização? Todo mundo ama. O MSCAP Campo Grande região é filantropia permeado. E ao adquirir o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda, gente, é revertida toda para a prevenção e o tratamento de câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Essa semana, dupla chance por apenas R$ 10, você pode ganhar um Tracker Turbo e Carrão em mais R$ 30 mil. Este prêmio é no quarto sorteio. Ainda tem mais três prêmios de R$ 10 mil e no segundo e no terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160 Start. Você ainda concorre a 30 giros da sorte no valor de R$ 1 mil. No último domingo, tivemos um sortudo aqui de Três Lagoas que ganhou o prêmio de R$ 10 mil e mais cinco pessoas premiadas no Giro da Sorte com o valor de R$ 1 mil cada. Três Lagoas, continua pé quente. Ah, acompanhe a transmissão ao vivo do sorteio todo domingo às 9 horas aqui na sua TVCHD. O MSCAP é regional, por isso muito mais fácil de ganhar. Por apenas R$ 10, dessa vez você concorre com dupla chance, ajuda e concorra. MSCAP Região, até domingo e boa sorteio! Esse domingo não sei não, hein? Tô sentindo, tô sentindo. Voltamos para o setor policial. Ó, presta atenção. Mari. 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 A força tática de Goiás. A base do piqui. Ó, só ali ó. Só de butuca. Era o olho aqui e o piqui aqui. O olho aqui e mais o piqui aqui. Estavam monitorando uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas. Lá do Goiás. Pensa. Tráfico de drogas, não é de tráfico de piqui. Do Goiás. Aí, a inteligência percebeu, notou e identificou que a quadrilha estava aqui, em Três Lagoas. E aí, acionaram a força tática do segundo batalhão. Alô, shh, coca, opa, reforça aí, caminhão, capeta tal, shh. Ok, caminhão, tamo cheio. Rapaz, uma, ó, duas unidades da força tática de Goiás. Força tática. Tá aqui no segundo batalhão. Apreenderam, apreenderam mais de 120 quilos de maconha. Veste. Não era ervas medicinais. Não era erva de tereré. Não era erva doce. Era maconha. Erva mágica. Maconha da braba. O flagrante foi resultado, gente, dessa ação conjunta aí da força tática. Ê, força tática, né? Força tática do Goiás. Força tática de Três Lagoas. E põe essa droga pra fora daqui e põe esses marginais. Vamos conferir aí a reportagem lá com o tenente lá falando mais sobre essa ação. A Polícia Militar de Goiás, através do serviço de inteligência, já estavam monitorando um veículo que teria como destino levar uma quantidade de droga para o estado de Goiás. E em dado momento eles perceberam que o veículo nos estava deslocando. E eles se encontravam na cidade de Três Lagoas. Foi realizado o contato pela força tática de Goiás com a nossa força tática do segundo batalhão e deslocaram até o endereço que constava no bairro Vila Alegre, um lugar que a gente já conhece com alta frequência de traficantes aqui na cidade, como outras ocorrências a gente já pode notar. E foram apreendidos aí 125 quilos de maconha e três pessoas presas. Dentre elas, uma possuía já um mandado de prisão aqui despedido pela Justiça, Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Essa droga apreendida, ela vai ser encaminhada para onde? A droga apreendida, ela vai para a delegacia diária, para a questão aí do registro. Apesar de dizer a proveniência ser de Ponta Porã, a gente sabe que vem do Paraguai, mas como fala que ela vem de Ponta Porã, ela fica como se fosse um tráfico local e é entregue na delegacia correspondente, que da Vila Alegre ali corresponde ao segundo DP. Agora, Tenente, dos envolvidos, eles são aqui de Três Lagos, é de Goiás, de onde eles são esse pessoal e se é realmente uma quadrilha aí do tráfico de drogas? Sim, a associação criminosa aí voltada para o tráfico de drogas, havia membros daqui de cidade de Três Lagos e outros do estado de Goiás. Então, Três Lagos seria apenas um destino aí para que pudesse ter uma certa segurança para após seguir viagem aí com o destino final da droga, que seria o estado de Goiás. Algum deles com mandato aí em aberto? Sim, havia um dos indivíduos com mandato de prisão em aberto, aqui expedido pelo Poder Judiciário do estado de Mato Grosso do Sul e que se encontra preso na delegacia e será encaminhado para o presídio de segurança média. Você viu? Você viu. Se você não viu, você ouviu pela onda sonora da cultura FM. Ô diretor, será que a gente consegue recuperar as imagens do veículo onde estava sendo transportado toda essa droga? Estou falando da droga, não estou falando das drogas, dessa maconha. Insiste. Rapaz, ainda bem que a inteligência da polícia militar estava ali trabalhando, notou e na hora certa, na butuca ali, pum, está preso. Perdeu. Perdeu. Perdeu e perdeu. Olha aí, obrigado, viu, Ivair, Matheus, Nakamura, PH e Ricardinho. Fecha aspas. Olha aí os tijolos do mal. Rapaz, eu e o repórter cinematográfico Max, estivemos lá no segundo batalhão. E quando abrimos esse carro para filmar por dentro, pensa na caatinga e fede esse trem. Nossa! Mas fede com força. Nem não é cheiroso, não. Fede. Por isso que... Deus, com lugar. Parabéns aí a polícia militar, força tática do estado de Goiás e também aqui do segundo batalhão da polícia militar de Três Lagoas, colocando aí essa bandidagem para lá, para dentro da cadeia. Certo? Agora, dar uma pausa no setor policial. Vamos para o destaque do portal RCN67, dividindo tela comigo. Tela hoje toda de rosa. Beatriz Benedetti. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Israel. Vamos com os destaques. A gente começa falando de concurso, é isso mesmo? Isso mesmo. O nosso primeiro destaque do portal RCN67 de hoje é falando sobre oportunidade. Então, as inscrições para o concurso da UFMS com vagas em Três Lagoas e também em Paranaíba terminam esta semana. Então, o pessoal aí fica atento, que tem ainda um pouquinho de tempo para fazer essas inscrições para o concurso. As inscrições, então, terminam neste domingo, já dia 5. Os candidatos interessados devem procurar o portal, que é concursos.ufms.br e a taxa de inscrição é R$ 250,00. Para aqui em Três Lagoas, são cinco vagas que estão sendo oferecidas para este concurso. Todas elas são para médicos especialistas ou residentes. Uma em ortopedia, duas em cirurgia geral e duas em clínica médica. Ainda há também uma vaga para médico veterinário com doutorado na área para o campus de Paranaíba. Então, se você ficou interessado neste concurso, a inscrição aí está quase no final, vai até este domingo, dia 5. E na nossa matéria no portal RCN67 tem o edital e tem certinho como você pode fazer essa inscrição. Então, se interessou, é só entrar no portal RCN67, Israel. Muito bem, dona Beatriz Benedetti. Agora, a gente vai para o segundo destaque do nosso portal, que já é na área da cultura. Isso mesmo. A minha, posso dizer, é a minha área favorita. Três Lagoas aí, então, soltou algumas aulas que vão estar disponíveis aqui no setor da cultura. Então, são matrículas para aula de música, dança, teatro, audiovisual e também artes plásticas. Os interessados teve do dia, começou ontem, então dia 1º, e vai até o dia 15 desse mês o prazo para você efetuar a matrícula ou até o preenchimento das vagas de cada curso. Se você quer saber quais são esses cursos, a gente tem aqui detalhado na matéria. Então, são oferecidos pelo projeto da Diretoria da Cultura as aulas de fotografia, desenho artístico, balé, jazz, acordeon, violão, violino, canto coral, teclado e teatro juvenil, teatro jovens, né, juvenil e também para os adultos. Então, não é só para as crianças. Aí tem muita oportunidade para todo mundo que quer participar. Para você realizar a matrícula, se você for menor de idade, é necessário TRG ou certidão de nascimento, né, do aluno e também do responsável. Caso você seja maior de idade, é só você levar o comprovante de residência e o documento pessoal que você já vai poder fazer essa inscrição. Lembrando, então, reforçando que são diversas aulas. As inscrições começaram ontem e vão até o dia 15 deste mês ou até encerrar as vagas para essas aulas do setor da cultura aqui de Três Lagoas, Israel. Tá certo, Bia. Bia, eu imaginei que a sua editoria, que você mais gostava de trabalhar, de produzir as matérias aí, fosse a área de educação, policial e o factual, não é? Também. Na verdade, eu gosto de todas, entendeu? Mas, como você... Bia, o nosso compromisso é com a verdade e não se insinuar. A gente sabe que você tem um coraçãozinho ali no esporte, não é mesmo? E a minha sempre vai ser cultura. Mas a gente gosta e a gente faz com amor todas as editorias, Israel. Muito bem. E por falar em cultura, é verdade que você tem um parente seu participando de um reality? Ai, meu Deus. Eu não assisto, mas a minha blogueira de plantão tá aqui, ó, cochichando no meu ouvido. Eu também não assisto, mas muita gente veio perguntar pra mim se é meu parente ou não, sobrenome aí, Benedete, né? Mas devo dizer que não conheço, Israel. Se é um parente, um parente distante, não tenho contato, não é mesmo? Mas muita gente também veio me mandar mensagem no Instagram, no WhatsApp, perguntando se eu sabia de alguma coisa, se eu tinha alguma informação de entrada. mas, infelizmente ou felizmente, não sei. Tá certo. Essa é a Beatriz Benedetti aí trazendo aí os destaques do portal RCN67. Amanhã é sexta já, né? Já, é sexta-feira. De novo. Menina do céu, amanhã, por favor, hein? Dicas de filme e séries. Eu tenho uma série, inclusive, pra te indicar que é muito boa. Amanhã, então, eu espero e eu vou pensar em algo bem especial pra trazer na sexta-feira o pessoal maratonar aí no final de semana. Fechou. Obrigado, Bia. Até mais. Até mais, Israel. Tchau, tchau. Da Beatriz Benedetti, vamos para Mari Verdun. Então, Israel... Literalmente, Verdun. Verdun. Para, as pessoas já me chamam de Mari Verduna, Mari Verde, Mari... Eu tenho um telespectador, um internauta que acerta, Mari Bebedun. Israel, falando em BBB, eu estava aqui soprando aos seus ouvidos, porque eu também achava que a Bia era parente do Gustavo. É? Não é como ela disse, né? Mas eu queria dizer que assim como ela faz sucesso aqui, a Bia, ele está fazendo sucesso lá também no reality show. Porque ele é um dos participantes mais especiais. Mas o sucesso dele é do quê? Sucesso como um bom jogador, ele já tem um casal no reality. Casal? Pois é, ele já é casal ali. Então, assim como ele faz sucesso lá, Benedetti, a Benedetti faz sucesso aqui com a gente. Viu? Prefiro... Bia, beijo para você. Eu prefiro a nossa. Eu também, não, claro. Com certeza. Com certeza. Temos participações? Temos. Temos muitos recados, participações. O Marcelo Batista está aqui com a gente. Olha a fotinha dele aqui. Opa, grande Marcelo. E ele mandou assim, ó. Bom dia, a ex-professora Zilka Pérola Brunelli Batista fará aniversário no próximo dia 15. Ela é minha mãe. E no dia 23, ela completa 60 anos de casada. Pega essa. Não, pega essa. Pega essa. 60 anos de casada. E aí você aí com 5, meia, ai, fiquei... Ai, tô aguentando mais. 60. Porque casei. Por que que, né, as pessoas antes tinham, né, fibra, coragem? É que, bom, Israel... Você tem 10 anos. Eu tenho 10 anos. Uma visão que eu vejo, assim, em comparação... Mulher. É que tudo, tudo antigamente, né, por exemplo, uma coisa que estragava, as pessoas não jogavam fora. É. Arrumava, né, tem aquele apego. Não é verdade? Hoje tudo é descartável. Hoje tudo é descartável. Inclusive o relacionamento. As pessoas não valorizam quem está do seu lado, então... Inclusive o relacionamento. Parabéns. Um beijo. Parabéns. Um beijo pra senhora, viu? Marcelo, obrigada por compartilhar aqui com a gente. Um abraço pra você também. Grande, Marcelo. Olha, mais uma fotinha aqui. Mais uma fotinha aqui. Que é o Thales. Cadê o Thales? Olha ele aí. Olha o Thales aí, acompanhando a gente. Thales. Isso aqui é ligado em 220 volts. É. Dá um zoom aqui no rostinho dele, ó. Você já identifica? Olha o rostinho maravilhoso dele. Tem uma janelinha aqui. Claro. Tem uma porteirinha, olha. Thales, um beijo pra você, viu? E a mamãe Emídia, que mandou essa fotinha, ela faz aniversário no dia 20 de fevereiro. É isso, né, Emídia? É o seu aniversário. Porque ela mandou assim, ó. Bom dia, Thales. Eu faço aniversário dia 20 de fevereiro. Emídia. Emídia. Obrigado pela participação de vocês dois, tá? Um beijo pra família de vocês. Beijo. Dá tempo de mais uma? Claro que dá. Então vamos lá para mais uma fotinha. E essa família é bonitona aí? Bom dia, meu nome é Patrícia. Eu sou do Jardim Flamboyant. Meu irmão Roberto... Roberto. Mora na Vila Nova. E ele faz aniversário agora no dia 29 de fevereiro. Tem 29 esse ano? Tem, né? Não. Não? É 28? Ah, ele comemora no dia 28, viu? Bem que você falou. Ou no dia 1º de março. Um abraço aí pro Roberto. Eu falo, vocês não me escutam, não prestem atenção. Agora fica aí. A gente tem 29 de fevereiro. Eu não vi ainda no calendário. Eu não sei se tinha ainda ou não. Para, Israel, vamos. Tem mais uma fotinha aqui dessa família. Um abraço pro Roberto, né? Parabéns. Ele que completa aí mais um ano de vida em fevereiro. Tá aí com a sobrinha, a Kemely. A Kemely. Muito bem, Kemely. Um beijo pra você também. Um beijo pra vocês. Tem fevereiro, tem carnaval. Tem carnaval. Já temos, já? A gente tem mais participações. Como tá o nosso tempo? Não, agora a gente vai fazer uma... Uma pausa. Tomar uma água. Porque no próximo bloco, nós vamos até o Osmar Dutra. TVC na Rua. TVC na Rua hoje especial. Vamos até lá o Osmar Dutra, porque a situação lá também está precária. Imagina. Precária. Não é possível. Muitas pessoas reclamando, né? Não é possível. Três Lagoas tá sofrendo demais nesse período de chuva. E com terreno baldio. Já falamos ontem sobre terreno baldio. É. Todos os proprietários de terrenos em Três Lagoas foram notificados por edital da prefeitura. Tem que limpar. Não vai limpar? Pera aí. Não vai limpar não? Pera aí. 100, 200. Tá aqui a tua multa. 300. Tem que mexer no bolso, senão não se mexe. É verdade, Israel. Falou. Já, já. TVC na Rua. TVC agora. Fecha Mesto Dimo. Preço baixo de verdade para seu sonho virar realidade. Porcelanato Porto Belo 80 por 80. Retificado só R$ 99,90. Serra Mármore Bosch por R$ 399,90. Tinta Quintone Fosco por R$ 169,90. Kit Casa Ok Magnolia pronto para instalar por R$ 1.199,90. Contem até oito vezes sem juros do cartão. Fecha Mesto Dimo. Aproveite até o dia 31. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gam Barato especializada em bicicleta elétrica pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gam Barato. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. As férias acabaram, agora é hora de acelerar com o MS Cap. Só no quarto sorteio tem uma Tracker mais R$ 30 mil. É isso aí, por apenas R$ 10,00 você pode começar 2023 com carro zero e dinheiro no bolso. E tem mais, no Super Giro 30 prêmios de R$ 1.000. No primeiro, R$ 10 mil. No segundo e terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma Tracker mais R$ 30 mil. Isso mesmo, uma Tracker mais R$ 30 mil. MS Cap, ajude e concorra. Mato Grosso do Sul ganha mais energia com o Conta de Luz Zero. O governo do estado ampliou o programa Conta de Luz Zero, que paga a energia elétrica de famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Se eu fosse o Luz Zero, estávamos totalmente no escuro. Então, eu sou imensamente grata por tudo isso que aconteceu. O Luz Zero mudou nossa vida. Estamos muito felizes. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05-3501 ou WhatsApp 21 05-3500. Nesta época do ano, período de chuva, os moradores de diversos bairros de Três Lagoas estão enfrentando dificuldades para transitar pelas ruas diante da falta de infraestrutura nos bairros da cidade. Já noticiamos aqui do Jardim Eldorado, Vila Aro, Oiti. Falou na periferia de Três Lagoas que sofre cada chuva. No último final de semana, então, até um carro a enxurrada engoliu. Uma imagem impressionante. Hoje, nós fomos até o Osmar Dutra. Quem traz a notícia é ela, a Ana Cristina. No bairro Osmar Ferreira Dutra, localizado no final da rua Yamaguti-Cankit, na saída de Três Lagoas para a Brasilândia, não é diferente. Ruas alagadas, poças de água que demoram para desaparecer. Há anos, moradores do bairro convivem com esse problema e pedem uma solução. Dona Neuza mora no bairro há 12 anos. Ela morava em Aracatuba, veio para Três Lagoas e comprou a casa no bairro, sem saber dos transtornos. Quando nós compramos aqui, a gente não sabia que essa água descia tudo para cá, né? Não sabia. Agora, como se diz, nós não temos outro lugar para ir, tem que ficar aqui mesmo. A casa da senhora alaga toda? Alaga toda. Você viu que nós fizemos mureta na porta da sala, não pode abrir. A porta da cozinha, mesmo assim, dependendo do tanto de água que desce, ela entra dentro de casa. Isso porque ainda tem esses terrenos vagos. Porque se não tivesse, aí não tinha nem como você ficar aqui, tinha que abandonar a casa. Dona Neuza conta que é difícil conviver com a falta de infraestrutura no bairro. É difícil, né? Porque todos nós aqui, ó, convivemos com isso aqui. Já há 12 anos, quando eu mudei para cá, já acontecia, nós não sabíamos, né? Então a gente convive com isso aqui tudo. Aqui no bairro Osmar Duta, praticamente um quarteirão está assim, totalmente alagado. Os moradores ficam ilhados nesta região da cidade, nesse período de chuva. É, pode ver que é tudo assim. Ficamos ilhados aqui. Ficamos ilhados. A senhora tem até uma casa aqui ao lado, não dá nem para alugar. Não pode alugar porque enche d'água aqui, né? Entra água tudo dentro, tudo. Então a gente não tem como. A água não tem para onde escoar? Não tem, né? Porque isso, você vê, fecharam ali, ó. Né? Isso ainda tem os terrenos aqui, nossa salvação, esses terrenos que não foram construídos ainda, devido a esse problema. Né? Mas se tivesse tudo construído aqui, aí não tinha nem como você ficar aqui. A água aí retornava mais ainda para dentro, né? Cansados de conviver com os transtornos provocados pelo acúmulo de água de chuva nas ruas do bairro, Os moradores do Osmar Ferreira Dutra abriram uma valeta para a água escoar para um terreno baldio, mas o proprietário mandou fechar. Teve uma época que nós pedimos para abrir para essa água ali escoar para lá, mas o proprietário veio e viu que estava assim que lá, ele não gostou. Mandou uma máquina vir, tampar tudo e a água fica parada aqui, ó. Então ela retorna tudo para cá. Só reclama muito aqui, dona Lila? Reclama, muito. Isso daí a gente já vai reclamando desde uns 10, 12 anos, entra prefeito, sai prefeito e está a mesma coisa. Ninguém na prefeitura passou por aqui? Olha, prefeito mesmo nunca veio aqui para conversar com a gente e ver isso aqui não. Nunca vieram não. Se a senhora pudesse fazer um pedido, qual seria o pedido da senhora então? Olha, o pedido que eu queria é que o senhor Guerreiro viesse aqui e olhasse como que está o nosso bairro, né? Essa água aqui, ver o que poderia ser feito, né? Aqui para poder amenizar essa água e ajudar nós aqui do bairro, né? Com esse problema aí. Enquanto eu não resolvi aqui, o asfalto também não chega, né? E nem adianta, né? Porque tem que ter a drenagem, né? O esgoto que nós não temos aqui, nada. Então, quer dizer, falta muita coisa, né? O principal, né? Para a gente poder viver é o principal. Não é possível, não é possível que ninguém, ninguém da prefeitura esteja nos acompanhando. Não é possível que ninguém da Secretaria Municipal de Obras esteja acompanhando essa situação. Ontem, durante o TVC Agora, o TVC Na Rua, lá do Haiti, nós falávamos o seguinte, ó, sobre os terrenos, a prefeitura já notificou os seus proprietários. Multa. Na questão de ruas, como essa aqui, lá do Osmar Dutra, qual eu também já fui fazer matéria lá, e é uma lagoa realmente ali, doze anos, doze anos. Ah, Israel, você está inventando. Falei, eu? A moradora. Você ouviu e você assistiu. Doze anos. E nada foi feito. E nada é feito. Passa ano, vira ano, vem o apocalipse, vem a ressurreição, nascimento do mundo, morte de quem? E a rua fica daquele jeito. Nessa semana, o secretário de obras esteve no RCN Notícias, em entrevista com a Ana Cristina, e ele falou, Olha, nós já estamos com várias frentes prontas para entrar para trabalho, licitações também já estão sendo feitas, só que, neste período, nós não podemos colocar o maquinário, porque se coloca um trator, pior ainda mais. O problema é que espera secar, e depois não fazem nada. Então, pelo amor de Deus, Prefeitura Municipal de Três Lagoas, olhar aí para esses bairros. Está difícil. Está fácil. A gente não está aqui fazendo graça, não. Não é para fazer graça. Realmente, como é que você sai da sua casa para trabalhar com uma roupa limpa e se depara com uma lagoa daquele tamanho lá? Como é que você transita? Como é que você se vive? Agora, o outro detalhe que me chamou a atenção também nessa matéria é que o proprietário do terreno ficou bravo porque abriram uma valeta lá no terreno dele. Concordo. Ficaria mesmo? Ficaria. Sem me consultar, se eu fosse o dono. Agora, você viu a altura do mato? Isso aí ele não fica bravo. Três Lagoas. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no telefone 6735240730 ou peça no WhatsApp o seu pedido. A Sete Farma entrega em toda a Três Lagoas. Peça já o seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Loja 1, Manoel Faria Duque, 1673, na Vila Verde. WhatsApp na tela? Não, na tela, tá aqui, na tela. 67-991855418. Loja 2, Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, lá no Santos Dumont. 67-99108-7836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Dando sequência no nosso TVC agora desta quinta-feira, neste sábado, dia 4 de fevereiro, é Dia Mundial do Câncer. E hoje nós vamos conhecer a história de Suelen Dias. Ela é daqui de Três Lagoas, já passou por esse diagnóstico três vezes. A reportagem é da Beatriz Benedetti. Pessoas são feitas para ajudar pessoas. Esse é um dos ensinamentos que Suelen trouxe ao contar sua história de superação. Suelen Dias, conhecida como Sussu, é pedagoga e paciente oncológica desde 2010, quando recebeu seu primeiro diagnóstico de câncer. Digo primeiro, porque depois desse ela recebeu mais dois. Sussu teve câncer de mama na cabeça e na terceira vez o de mama ressurgiu. E ela explica como descobriu os diagnósticos. Eu descobri, chegando do meu trabalho, um dia à noite, fui tomar banho, passei a mão na mama e percebi um caroço. Mas no momento eu achei que não era nada, achei que eu tinha batido alguma coisa na empresa e fiquei cuidando, que eu falei, vai sumir, né? Que eu acho que a cabeça da gente automaticamente coloca isso. E na verdade, não. Passou uns dois dias, estava lá de novo. Aí foi quando eu comecei a procurar alguns médicos para algumas informações. Esse foi a primeira vez que eu tive, que foi em 2010, que eu tive na mama. Eu tinha acabado de casar, fazia quatro meses, quando eu descobri o meu diagnóstico. E depois eu tive uma meta na cabeça. Eu descobri, assim, na verdade, eu vinha vindo com algumas tonturas, fiquei algum tempo tratando de labirintite. E quando eu descobri, foi um susto, vamos dizer assim, porque já estava numa proporção um pouco grande, que até o doutor hoje, que eu até passei por ele, ele falou para mim, falei, Sueli, um milagre, porque não tinha como ficar nessa situação que você está hoje, andando, falando, sem nenhuma sequela. E o outro também foi pego no exame, que eu não tinha detectado, que foi na minha mama que eu tirei toda, que não tinha a porcentagem de eu ter novamente, seria muito pouco. Mas eu passei pela fila dos poucos, e eu tive novamente. Ela conta que foi uma época muito conturbada, passando pelas cirurgias e os tratamentos para a doença. Quando recebeu seu segundo diagnóstico, o médico disse que ela tinha 50% de chance de sair viva da sala de cirurgia, e mesmo assim teria sequelas. Mas ela superou todas as estatísticas e expectativas, venceu a cirurgia e saiu ilesa. Sueli relembra qual foi a parte mais difícil do seu tratamento. A gente pensa que a cirurgia é o mais difícil, e eu lembro até hoje, quando o meu médico me falou, falou assim, Sueli, se prepara, que o mais difícil está por vir, porque a quimioterapia, ela nos debilita muito, né? Eu falo assim, a gente perde um pouco a imagem física de quem a gente é. E teve momentos no decorrer do tratamento que eu me olhava no espelho e falava assim, que eu estava em algum lugar, que em algum momento eu ia ressurgir novamente, porque a gente perde muito a nossa imagem, né? A gente perde cabelo, sobrancelhas, cílios. Então eu passava muito mal das quimio, né? E eu ouvia minha mãe pedindo pra me levantar um pouco, pra mim ir lá fora ver o dia, porque assim, teve um momento de eu passar 4, 5 dias deitados por não ter força, teve um momento de eu sentar no chão do banheiro e ficar lá, porque eu falo, a gente não sabe se a gente... Qual é o sintoma? Porque toda hora a gente está passando mal de uma maneira. Não tem como alguém passar por um tratamento desse e ser a mesma pessoa. Eu falo, eu sou ela e não sou a mesma pessoa de 12 anos atrás. Não tem como. Isso muda totalmente o nosso jeito de ser e de pensar, de passar por essa vida. Após o câncer na cabeça, ela entrou em um tratamento no qual não é mais possível receber alta. Hoje, ela continua com os medicamentos orais durante o dia e também faz uso de injeção. Quem vê a Suelen sorridente pode se questionar de onde vem toda essa força. E é aí que entra a frase do começo dessa reportagem. Pessoas ajudam pessoas. Ela destaca a importância da sua rede de apoio para superar o câncer e o papel fundamental de sua fé. Eu falo assim, eu consegui superar, eu falo assim, primeiramente por Deus que me ajudou e pelas pessoas que estão ao meu lado. Eu falo assim, a gente não é ninguém sem uma rede de apoio, sem pessoas que fazem a diferença na nossa vida. E eu falo assim, há amigos que na nossa caminhada se tornam irmãos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a maior incidência nas mulheres é do câncer de mama e já nos homens do câncer de próstata. E esses dados, claro, refletem aqui no município. Atualmente, em Três Lagoas, são 270 pacientes no Centro Oncológico do Hospital Auxiliadora. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, estima-se que cerca de 704 mil novos casos de câncer por ano sejam diagnosticados entre 2023 e 2025. O cirurgião oncológico Rodrigo Melão fala quais sintomas é necessário prestar mais atenção. Cada tipo de câncer específico vai nos dar algum sinal de alerta, algum sintoma inicial. De modo geral, a gente recomenda que as pessoas sempre procurem um médico quando ela começar com perda de peso inexplicada, alguma dor inexplicada, alguma massa ou crescimento anormal no abdômen, alguma parte do corpo. Não existe um sintoma específico de câncer, né? Mas essas são as recomendações gerais que a gente faz para os pacientes ficarem atentos. Passar pelos tratamentos muda a vida dos pacientes oncológicos. Não se reconhecer ao olhar no espelho é um sentimento comum. E a Sussu explica como se vê agora, depois de vencer tantas batalhas. Eu ressurgi com uma luz que me ajuda a viver, mas que eu falo para Deus todos os dias que a minha história sirva para atingir outras vidas, porque senão não vai valer a pena tudo o que eu vivi. Então, assim, todos os dias que eu consigo falar com alguém e contar, e ver um sorriso em alguém, eu falo, estou vivendo o que Deus tem para mim hoje. Que história maravilhosa. Estamos aqui, na 3. Fantástico. Isso aí. Vamos falar de só andar para quem quer? Vamos. Vamos falar. Então pode começar. Eu começo? Sim. Sexta-feira. Sem fazer bagunça. Conhecido como amanhã é dia de sorteio. Dá bicicleta? Não. A luz de LED. Gente, ele com essa luz de LED, não dou conta. Vocês aí de casa, dá conta dessa luz de LED do Israel toda vez, né? Ó a estrela que brilha. Olha a estrela que brilha. Brincadeira, mas eu entendo que é para mostrar para vocês que é uma bike de qualidade. É uma bike top. É uma bike de pneu, né? Não vai fazer isso na rua, não, hein? É, né? Você que ganhou a bicicleta não vai querer cantar pneu, não. Ainda bem que os bastidores eles não acompanham para ver essa bagunça sua de cantar pneu. Muito bem. Amanhã é sexta-feira, nós vamos sortear 500 reais. Isso mesmo. Na última sexta do mês, taram! Essa bike elétrica. Bike elétrica. E olha, vamos explicar certinho como que faz para concorrer essa bike elétrica, porque o pessoal que está chegando agora, que está passando a informação para os amigos, para o vizinho, quer saber. Estou olhando ali para ver se a luz de LED. Recebi mensagens aqui no WhatsApp falando, Mari, como que eu faço para ganhar essa bike? Vamos lá. Fala aí que eu vou pegando as mensagens. O passo número 1, pegue o seu celular, coloque na câmera, isso, aponte a sua câmera agora para esse QR Code que está aqui no cantinho. Pronto, vai aparecer ali um link. Clica nele. Vai te direcionar direto para o nosso portal RCN67. No portal, vai estar lá a matéria com todas as lojas que aderiram a essa promoção. Aí, você vai pegar o seu rico dinheirinho, rico dinheirinho, e vai escolher. Vou abastecer meu carro? Pode ser, porque temos. Vou comprar um sorvete? Pode ser, porque também temos. Não, vou ajustar os meus óculos? Também. Pode ser também. Israel, estou precisando de materiais de construção. Também. Tem, também. Posso comprar fiação elétrica? Claro que pode, porque também nós temos. Ou seja, é uma gama muito grande das lojas que estão participando. Entenderam? Comprou, no ato de pagar, está ali pagando, o caixa ou o vendedor vai falar para você. Bonita, aponte aqui para esse QR Code que você vai preencher o seu cadastro. Bonita, você vai preencher o cadastro lá na loja. Aí sim, você já está apto a ganhar. Participando. Não, já participou não. Apto para ganhar 500 reais ou a bicicleta elétrica. Ou os dois. Por que não? Ou os dois. Você pode, de repente, ganhar. Você pode, de repente, ganhar 500 reais amanhã aqui com a gente. E também concorrer aí, quem sabe, ganhar a bike elétrica no final do mês. Viu? Então, bora participar e a gente vai falar. Vamos. Vamos falar. Daqui para maio, nós vamos falar. E nós vamos falar todo dia. Chegar a gente aqui e não sabe como que participa, manda mensagem no WhatsApp que a gente vai falar como que faz para participar. Isso mesmo, dona Maia. Vamos falar até. Até você ganhar. Desejar. Conhece? Até desejar? Não conhece? Vamos aqui na dois. Na dois. E vamos de participações. De participações. De abraços e beijos. Abraços e beijos. E fotos. E por que o Ricardinho de Chachá está assim? Tem a cabeça assim. Não, era Ricardinho do que mesmo? Não, é de Chachá. De Chachá? É, que vai fazer horóscopo. Chegou o Giba. Giba, o seu horóscopo agora com o Ricardinho de Chachá. Gente, Israel está aqui falando. O pessoal está chegando aqui nos bastidores. Mas olha, vamos de foto. Dona Eva, lá de Castilho. Ela? Assistindo a gente. Ela mandou assim, ó. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Meu nível é dia 23 de fevereiro e eu vou completar 66 anos. Graças a Deus. Muita gratidão por Deus. Eu estou aqui deitada na cama, vendo TV, fazendo um quilo do almoço. Ai, dona Eva, queria, viu? Hashtag queria. Inveja, viu? Não, ainda tem muito tempo ainda. Inveja. Ah não, já é meio-dia e vinte quase, né? Meio-dia e vinte. Aqui. Porque lá em São Paulo já é uma e vinte. Verdade. Uma e vinte lá. E no Acre, onze e vinte. E o Ricardo é informação também, tá vendo? Aspas, abre lá o parênteses. Ricardo de Chachá. Ô, guru. Temos mais fotos? Temos mais participações. Temos essa foto aqui, ó. Felipe do bairro Novo Oeste fez uma foto do Israel Espíndola. Ah? De agora. De agora, de hoje. A nossa audiência aqui de hoje. Felipe do bairro Novo Oeste queria participar para ganhar a bicicleta elétrica. Como que faço? Aí, viu? Acabei de falar. Viu, Felipe? Anotou? Se você não anotou, daqui a pouco a gente fala de novo. Acabei de falar. Fica tranquilo. Mais um recadinho aqui. Bom dia, Mar Israel. Já cheguei de viagem. Olha aí. Não, esse é um aniversariante. Primeiro um recadinho. Já cheguei de viagem, estou em Três Lagoas. E olha, eu sou aquariana, mas eu faço aniversário dia vinte e quatro de janeiro. Um abraço para vocês. Foi a Cleide que me mandou. Cleide, é aquaria... É verdade, aquário, eu ainda tenho pego um finalzinho aqui de janeiro. Olha, beijo. Hoje o TVC agora está no alto astral. Feliz aniversário atrasado, mas ainda está valendo, né? E esse aqui? Esse é aniversariante de hoje, olha só. E já está no Rio? Hoje é aniversário do meu avô Valeriano, um senhor forte e valente que eu admiro muito. Conhecido na cidade como Sérgio Reis. Sérgio? Fazendo 86 anos, ele mora no bairro Jardim Carioca. Sérgio Reis, olha. Sérgio, cabrabão. Esse aí sim. Um abraço para o senhor, que Deus te dê muita saúde. Mas aí na beira do Rio também chega a 100 anos fácil. Delícia, né? Olha, vidão. Fácil. Vida boa. Parabéns, Sérgio. Um abraço para você. Mais uma fotinha, dá tempo? Mais uma. Olha aí, ó. Olha aqui. Madôzinha faz aniversário dia 13 de fevereiro e aqui essa fotinha de TBT de um aninho. Madô, beijo para você. É, Mari. Hoje é dia de TBT. Hoje é dia de TBT. Você já postou o seu? Não, vou postar. Ah, pensou aqui. Vou postar. Entendi. É que eu estou apresentando um programa, então eu não posso dar atenção para as redes sociais. Tem que dar atenção para você. Entendi. Certo? Eu vou contar. Dá intervalo já. Eu vou contar. Você sabe por que ele está falando isso para vocês? Porque eu marco ele nos meus posts e ele não compartilha. Lógico que eu compartilho. Lógico que eu compartilho. Não compartilho. Compartilho sim. Pois é, Ricardo. Está vendo? Não compartilho. Eu não vou marcar mais ele nos meus posts. Ricardo de Chachá hoje está que está, né, gente? Já fez a leitura astral de todo mundo, agora está que está. Vamos chamar o próximo... Próximo bloco. Vamos. Adivinha o que é? Fala você. Você, vai. Capricha, Mari. Agora é com você. Dá aqui, deixa eu segurar o celular para você. Se prepara. Posso? Por favor. Tira as crianças da sala. Não, deixa as crianças na sala porque tem que aprender o que é certo e o que é errado. Vem aí, pulseira de prata. Muito bem, dona Mari Verdana. BBC Agora Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 35 24 07 30. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação. Em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum zum zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 2 unidades, só R$ 4,99. Caderno Universitário Credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila Juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. A terceira delegacia de polícia civil recuperou, apreendeu, né? Dois foragidos da justiça. É isso, gente. Aproveitaram, né? A bandidade, acharam que é festa, tudo pode. Aqui não. Aqui não. Albert Silva. De bandida é onde? Na cadeia, né? Foi o que aconteceu ontem, viu? A polícia conseguiu aí recapturar aí dois foragidos da justiça. Recebeu uma denúncia anônima para ir até um bar lá na Vila Aro, segundo aí denúncias, né? O pessoal da polícia foi até a esse bar aí na Vila Aro. Chegando lá, se depararam aí com dois indivíduos. Um de 31 anos, que se encontra evadido aí do sistema penitenciário. E outro de 23 anos, que consta mandado de prisão em aberto por condenação por tráfico de drogas, viu? Os dois foragidos foram encaminhados aí para a delegacia, né? E aí deve voltar para onde não deveria ter saído, viu, ô Israel? E se você tem alguma denúncia, se você tem alguma denúncia e quer ajudar o trabalho da polícia, você pode entrar em contato com o Disque Denúncia e também com o número de WhatsApp que a gente vai passar para você aí, para você ajudar o trabalho da polícia. Que é o 3524-3224. 3524-3224. Pode ficar tranquilo que a sua identidade vai ser preservada. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, parabéns aí à terceira delegacia de polícia civil aí, recolhendo essas marginais, esses lambesgoio. Que não deveria ter que sair do posto de liberdade. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra também uma equipe, que encontra médicos, especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição e oferece, claro, o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital que existe há mais de 110 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Vamos agora para Paranaíba, porque um funcionário de uma propriedade rural na cidade, lá de Paranaíba, foi preso por furtar gado do próprio patrão. Além disso... Além disso, quatro pessoas também foram presas por recepitação. É isso que a gente sempre fala. Vou até chegar mais perto aqui de você. Se há o furto, é porque tem pessoas que compram esses produtos. Depois, as pessoas reclamam do atual cenário que nós vivemos. Reflexo do que somos. O patrão dá o emprego, paga todas as despesas, paga a carga tributária. Está achando que é barato? Dá uma pesquisada. Eu tenho certeza que você tem aí um celular. Eu tenho certeza que seu smartphone tem aquele aplicativo de busca. Tem? Eu sei que tem. Vai lá e coloca. Só para você ter ideia. Aí, o canalha, com falta de vergonha na cara, rouba o próprio patrão, curta o gado. Por quê? Mais canalha que ele, mais sem vergonha que ele, compra. Ah, Israel, mas a situação está difícil. Tem que aproveitar a oportunidade. O ano passado você teve a oportunidade de mudar. O que você fez? Nada. Estou falando da eleição. É a hora que você consegue mudar. É a hora que você consegue eleger. Ponto final. Não vou mais entrar nessa esfera, porque senão o sindicato do ódio começa aí, olha lá. Mas o país vive o cenário da população que tem. Porque se furtam, é porque tem comprador. É pior. Agora, a pessoa que compra, achando que está tirando proveito, engana. Você também está cometendo um crime. Você também é da mesma larga do que essa pessoa. Alex Santos. E policiais militares do 13º Batalhão prenderam um homem por furtar um bovino da fazenda de seu patrão e outras quatro pessoas por cometerem o crime de receptação animal na noite do dia 29 de janeiro, no Jardim das Paineiras, aqui em Paranaíba. De acordo com a polícia, após denúncia de que em uma casa localizada no Jardim das Paineiras havia uma motocicleta furtada e que pessoas estavam em atitude suspeita descarnando um bovino, os policiais militares foram até o local onde a dona de casa autorizou a entrada dos policiais para averiguarem a denúncia. Ainda segundo a polícia, na residência foram encontrados restos de um bovino que foi desossado. A dona da casa e o seu genro informaram que compraram o animal por R$ 2.500,00 de um cidadão que trabalha em uma fazenda localizada na região rural aqui de Paranaíba e apresentaram testemunhas para comprovarem o fato. As testemunhas confirmaram que na noite do dia anterior foram em um veículo até a fazenda e abateram o animal e trouxeram o animal para a residência juntamente com o genro da dona da casa. Diante da versão das testemunhas, os policiais entraram em contato com o suposto vendedor, o homem de 23 anos, o qual inicialmente negou os fatos, mas ele acabou confessando que vendeu o referido boi sem autorização do seu patrão pela quantia de R$ 1.000,00 e que recebeu lá mesmo na fazenda esse valor. Uma motocicleta sem placa também foi encontrada no local, sendo informado que se tratava de um veículo do proprietário da fazenda e que ela teria sido trazida para a cidade para passar por manutenção. E diante de toda essa situação, o indivíduo que vendeu sem autorização animal do seu patrão recebeu voz de prisão por furto de abdiato e os demais foram conduzidos para a delegacia para responderem pelo crime de receptação animal. Já a motocicleta foi apreendida para ser pereciada e elucidada se sua procedência é lícita. Obrigado, Alex Santos. Na terça-feira, aqui em Três Lagoas, um proprietário de Chacreiro, não vou falar o nome para não ter nada a ver, ele procurou a terceira delegacia de polícia para registrar uma ocorrência de um furto de um bovino. Na delegacia, ele relatou que não foi a primeira vez que invadiram a sua chacra para roubar o gado. Na noite anterior, por volta das 11 horas, ele escutou o barulho da cachorrada latindo, ele foi zoe danado, só que o homem estava cansado de um dia de lida, ah, nem vou ver, deixa esse cachorro aí, latir aí. No dia seguinte, notou a falta aí do bovino. Foi até a terceira delegacia, relatou, registrou ocorrência, aconteceu isso, 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 isso e aquilo. E ó, não é a primeira vez que roubam o gado na minha chacra não, viu? Isso aí é recorrente de óleo. Aguento mais. Pois bem, quando ele voltou para a sua chacra, na verdade, desculpa, para fora da chacra da cerca, ele achou aqueles miúdos jogados no chão, sabe? Sangueiro velho. Eu ia falar, pode falar? Pode falar ou não pode falar? A buchada assim, jogada lá. Ele falou, inclusive está lá a buchada jogada lá, do lado da minha chacra na estrada, que dá acesso. Bom, aí sim, ele voltou para a chacra dele, encontrou o bovino que tinha escapado e conversou com o vizinho da chacra que falou, não, lá não foi a sua vaca que mataram, não, que lá foi o meu porco que mataram. furtaram o meu porco, mataram o bicho e levaram embora. Aconteceu aqui, ó, terça-feira. Você vê? É de tudo. Botijão de gás, lá em Paranaíba, bovino, Três Lagoas, porco, e aí vai, por aí vai. Pois, hein, gente? Que coisa, coisa. Bom, vamos para lá. Ó, o Conselho Nacional de Trânsito fez alterações na lei que regulamenta o uso do isso filme em veículos, né? Entre as principais mudanças que podem gerar multa e pontos na CNH, é a tolerância zero às bolhas na película, principalmente no para-brisa e também nos vidros laterais dianteiro, pode comprometer a visão dos motoristas. Confira as novas regras na reportagem. As películas nos vidros dos veículos proporcionam conforto, privacidade e segurança aos condutores. O Conselho Nacional de Trânsito já havia feito alterações na lei que preconiza o uso correto do isso filme em 2022. Agora, a lei mudou novamente e a fiscalização será com mais rigor contra o uso de películas piratas e as películas que estejam com bolhas, principalmente no para-brisa e vidros laterais dianteiros, podem comprometer a visão dos motoristas. Inclusive, com a mudança no limite da película nos vidros traseiros, como explica o empresário do ramo Fernando Henrique. Não tem limite mais. Agora, se a pessoa quiser colocar um mais escuro para a privacidade ou até para o raio solar, agora não tem. Somente os dois dianteiros, que é o 70%, e o dianteiro 75% de visibilidade. Atentando que já tem vidros que já tem essa transparência, então não possa houver o caso de colocar no vidro da frente. As películas com o passar do tempo podem danificar criando bolhas e ficar desfocada, podendo prejudicar a passagem da transmitância luminosa, como explica o chefe de fiscalização de trânsito do Detran de Mato Grosso do Sul, Rubem Ajala. E para melhor o entendimento dessas regras, nós dividimos a área de hidraçada do veículo em duas partes, sendo a primeira a viagem dispensável da vigibilidade, onde nós temos os vidros laterais dianteiros e o para-brisa. E na regra anterior, o índice mínimo de transmitância era 75%, e na regra atual passou a ser de 70%. Já na área de traseira, que nós temos os vidros laterais traseiros e o vigia, que é o para-brisa traseira, na regra anterior, o índice mínimo era 28%. Na regra atual, deixou-se de ter o índice mínimo. Também atentamos os condutores para o novo regramento daquelas películas que são colocadas na área indispensável, que não podem haver bolhas ou qualquer outro dano que dificultem a visualização do condutor para o ambiente externo, assim atrapalhando a sua visão dos retrovisores e tudo o que acontece ao seu entorno. A nova regra também proíbe o uso de películas opacas ou espelhadas e quem não respeitar a lei pode ser multado em 195 reais e 23 centavos, além de receber cinco pontos na CNH. Também está proibido colocar painel luminoso nas áreas de visibilidade do carro, bem como a obrigatoriedade da chancela na película, como ressalta a Jala. Também destacamos que qualquer observância dessas regras constitui uma infração grave, cinco pontos na CNH e um valor financeiro de 195 reais e 23 centavos. Essas novas regras passaram a valer a partir de 2 de janeiro de 2023 e solicitamos que todos os condutores, assim que realizarem a manutenção do seu instrufio ou instalação de novos instrufios, se atendem àquela chancela que é o carimbo que vai na película onde ela traz o índice mínimo permitido pela legislação e também qual foi o instalador que realizou aquele serviço devendo esse instalador estar atento às qualidades da película. O Fernando também dá dicas de como preservar a película instalada no carro por mais tempo. É fazer essa troca, tá? Ele não é vitalício, então, em muitos casos ele vai clareando, clareando, o certo já é trocar, tá? Com o tempo aí, vamos pôr dois anos, dois anos e meio, o certo já é trocar a película. Tá aí, então, as novas regras aí para a lei de película nos vidros do seu veículo. Continua comigo porque eu volto já! Mato Grosso do Sul ganha mais energia com o Conta de Luz Zero. O governo do Estado ampliou o programa Conta de Luz Zero que paga a energia elétrica de famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Se eu fosse o Luz Zero estávamos totalmente no escuro, então eu sou imensamente grata por tudo isso que aconteceu. O Luz Zero mudou nossa vida. Estamos muito felizes. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Falei que era rápido. Rapidinho mesmo, hein? Vamos lá de participações, Vamos de participações, vamos de fotos. Hoje é aniversário do Marcos Gabriel. O Tia Cida mandou aqui para mim fazendo mais um ano de vida. Beijo para você, Marcos. Tudo de bom, viu? Olha ela aí. Olha, a gente estava falando de casamento uma hora aqui e a dona Joana e o esposo dela agora, depois de 36 anos de casado, que vão oficializar o casamento. 36 anos só ali, né? Pois é. Agora. Parabéns. E Madozinha aqui também. Beijo para vocês. Cauã aqui, ó, já tinha me mandado uma foto, uma carinha de triste achando que não ia aparecer. Acha? Que isso, Cauã. Acha, Cauã? Beijo. Até você, viu? Obrigada por participar aqui com a gente. E olha, esse aqui também é aniversariante do mês de fevereiro no dia 12 e ele completa 10 aninhos. É o Guilherme. Quem mandou foi o Arnaldo. Arnaldo, um abraço para você. Muito obrigada, viu? Procura esse cachorro. Esse cachorrinho, ele está perdido. Ele fugiu perto da Vila Alegre. Vamos lá. Quem mandou aqui para a gente foi o Eliton e o nome dele é Ruf. Então está aqui. 99-331-2837 99-168-9-8-64. Isso, gente. Fala com o Eliton aí que, se vocês acharem, ligar para ele. Tem mais participações, tem mais fotinha. Tem um almoço aqui, ó, maravilhoso. Tiozinho da Quebrada está passando bem. Glória a Deus. Hoje aqui, abo, chuchu, batata, arroz, feijão, coração. De Peru, top da galáxia. Coração de Peru. Que chique, hein? Um abraço para você, viu? Rodrigo CBL. Irineu que mandou também aqui, ó, seu Irineu. Mais uma? Assistindo a gente, o Rodrigo CBL. Última. Acabou? Acabou. É assim? Muito bem. Sendo assim, já, né? Está na hora de nós irmos almoçar naquela churrascaria famosa. Que você vai pagar? Exatamente, Mário. Pode vir, cola comigo que você brilha. Sempre. Gente, muito obrigado pela companhia. Um beijo a todos vocês. Daqui a pouco tem a reprise. Se você está assistindo a reprise, ó, agradeço muito aí a sua companhia neste interdecer. Isso mesmo, gente. Beijo para vocês e até amanhã neste mesmo horário, viu? Tchau. Tchau, tchau. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Flores, casa com você. MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E SETFARMA, sinônimo de economia e qualidade. DPC, agora!